Música Família, família, papai, mamãe, titia Bom, depois que você já está praticando Ayurveda há algum tempo A sua família está falando Menino, que cominha esse na comida? E tal, vocês já viram Ayurveda da vovó alguns vídeos atrás E depois de um tempo, não só a sua família Mas os seus amigos começam a ter um certo nariz meio torto Pro seu Ayurveda Ah, você está muito chato Agora você quer ir dormir cedo Pra acordar cedo Você não quer mais ficar até 3 da manhã Assistindo série comigo, etc Então, tanto em relação a casamento Quanto em relação a família Quanto em relação a amigos Uma das crises de lagarta pra borboleta ayurvédica É quem são as pessoas com quem você anda Porque direi quem tu és, ayurvédico ou não Na medida em que a gente vai dando mais importância pra nossa saúde Vendo os resultados disso com a nossa rotina E com os nossos hábitos O que acontece é que as nossas relações sociais começam a se transformar E esse é um processo que precisa de uma psicoterapia também Porque a gente precisa, como ser humano Ou quase todo mundo, via de regra Um alto grau de relação social Pra se manter psicologicamente saudável E uma das grandes, digamos assim, surpresas e vantagens do Ashwini Ayurveda É que a gente trabalha com espírito de equipe A comunidade Ashwini é um projeto Aonde, através do WhatsApp Através dos encontros namasterassas Através de várias coisas que a gente vai propondo Dos retiros do namaster sata Dos cursos do sabrosho do Ayurveda Que faz parte da nossa constelação namasterassas De dar uma abordagem completa De transformação e desenvolvimento pessoal Chega um momento onde a pessoa Ela enfrenta uma crise social E dentro dessa crise A gente precisa aprender a lidar com a chuva Do como Continuar a gravação Onde está chovendo Chega Então, passada a chuva Das transformações Que a gente acaba tendo na nossa vida Ayurveda A gente precisa de um Ayurveda Social Club Porque aquela música cubana de Havana, etc No sentido de ser um mantra De nada e yoga Cinco da manhã Onnamo Bhagavateva Sudevaya E a gente ir criando Todo um novo círculo De relações sociais e pessoais De forma onde a nossa vivência Ayurveda Possa olhar para o redor e falar Ok, nós somos Ayurthubbies E gostamos de cantar mantra Fazer yoga de manhã cedo Viajar cedo Viajar para a Índia Fazer surf da madrugada, etc Então, se você busca Um caminho de fato De transformação da tua vida De forma em que aos poucos Você chegue lá Mas quando chegar Isso seja uma mudança profunda Onde você tem um processo De reestruturação Da sua personalidade Acho que o Ayurveda É um curso Não só para transformar A sua visão do que é Ayurveda Mas também para, de fato Mexer nos alicerces Da tua vida do dia a dia E gerar uma transformação profunda É isso, pessoal Namastê Tchau